E aí, pessoal! Beleza! Saindo aqui de Araguari, pegar aqui saída pra Catalão, eu ia passar por Piracanjuba, né, que era pra ter carga lá pra eu voltar. Só que, deixa eu puxar esse microfone, o microfone soltou aqui. Deixa eu parar aqui que prende ele de novo. Pronto! Como eu tava falando, eu ia passar por Piracanjuba porque era pra ter carga lá, mas falei com o pessoal da transportadora e ele me falou que tá cheio de caminhão lá e que talvez a soja que tem lá não vai dar pra todos os caminhões. Então, vou ter que ir embora. Vazio, talvez, sim. Ou, talvez dê pra eu carregar uma... tem soja lá em Vianópolis. Pra Anápolis. Que é caminho, passando por aqui, né? É rota. Talvez eu carregue essa soja lá, vamos ver. Por aqui é mais perto também. Por aqui é mais perto também. Aqui por Catalão é melhor de passar. E por aqui eu pego só um pedágio. Aí daqui a pouquinho aí começa a descer... descer uma serra... mas que eu subi. Aí pelo menos vocês vão ver aí, né? Vamos passar esse caminhão ali de novo, parece que a porta de lá tá aberta. Chega ali mais... pra cima um pouco ali. Parando uma subidinha da esquina é muito bom, não. Perdeu o embalo à toa, né? Deixa eu ver lá se tá realmente aberta. Dava T diesel. Perdeu o embalo à toa. Tá fechada Deve ser outra coisa ali que tá fazendo barulho Ontem eu Meu câmbio na verdade que é Lavan aqui Eu vi que tinha muita folga Tinha que jogar lá pro lado Pra engatar a marcha Mas eu achava que isso era normal Porque o caminhão Caminhão antigo E aí ontem eu fui tentar engatar a marcha E não tava querendo engatar Deu trabalho E eu amo esse negócio Tá certo não Aí hoje de manhã eu fui Aí deu a mesma coisa Aí eu tenho feito o caminhão Eu olhei ali pro baixo da cabine ali Pra ver ali no rumo do caminhão Se tinha alguma coisa errada lá Ele tava fazendo um barulhinho também Quando eu mexi na alavanca E aí eu notei que tinha alguns parafusos Do suporte aqui da alavanca Que tava solto E eram muitos Trepidação aí da estrada Aí vai soltando Vai soltando Aos poucos a gente nem percebe E aí eu pensei em tirar a tampa daqui de dentro da cabine Aqui na cabine aqui na soalha tem uma tampa E você abre ela e dá acesso ao campo Só que aí pra isso eu teria que tirar o carpete Aquele Carpete de vinil né Que chama Vinil Eu teria que tirar ele pra Pra tirar a tampa E eu já tava Eu já Já tava próximo já de ser chamado Pra descarregar né Na próxima chamada já Eu já iria Pra descarregar Então Eu ia ir e ia levar a tempo Aí lá no posto Tem uma oficina No posto a gente marca lá Pra Pra descarregar E eu falo Ah que sabe Eu vou ali É só apertar E de repente o pessoal Tem um jeito de apertar isso aí Sem precisar tirar a tampa Aqui dentro E aí eu fui lá O rapaz lá Rapidão Entrou debaixo de caminhão ali Aí ficou ali entre O chassi E aí conseguiu apertar todos E ia ser mais ou menos Um safe Parafoto por aí Aí conseguiu apertar Tudo Tudo Agora o câmbio Tá justinho E eu achando Que é porque O caminhão era antigo Que era normal Agora tá justinho Bem Bem Firme mesmo Começamos a descer aqui Disco de tombamento De novo De novo com obra aqui Olha Abra não né Fica fazendo repara aí Corvinho aqui Pra água Viu A serra aí Que eu tenho que subir Pra ir pra cá Recapeladinho A estrecha aqui O ruim da câmera aí É que não dá pra ver Lá embaixo Se a câmera tivesse Na minha cabeça aqui Vocês teriam A visão que eu tenho Aqui né Pra onde eu estiver Olhando Vocês também vão ver Aí dá pra ver O pedaço da serra Da estrada Lá embaixo O pessoal subindo Aí sei se teria Uma dimensão aqui Do Do peso Que é pra subir Isso aqui Próximo vídeo Que eu fizer Descendo aqui E eu vou Vai ser com a câmera Na cabeça Eu sei que tem gente Que não gosta De vídeo Assim Mas é só seguir A dica Que eu passei E quem não gosta Só não assistir O vídeo Quem não gosta De vídeo Com a câmera Na cabeça Eu sou assim Se eu não gosto De determinada coisa Eu não vejo É Por exemplo Tem um canal De Eu assisto Os vídeos De alguns outros Canais aí Não tem nada a ver Com o caminhão Canal de gameplay Igual tem um canal Que eu assisto Bastante Que é o DG Gameplay DG Gameplay Tem nada Nada a ver Com o caminhão O cara faz Vídeos Sobre jogos Né Aí esses Vídeos Sobre jogos Que ele faz Eu não vejo Que eu não tenho Interesse Nesse conteúdo Só que ele também faz Ele também faz Daily Vlog Acho que é Daily Vlog Que chama Aí dos Daily Vlogs Que ele faz Eu já gosto Então eu assisto Tem um canal Também aí Que é de jogo Também De Minecraft Que chama o jogo O cara Cresceu fazendo Vídeos Sobre Esse jogo Aí Né O canal dele Tem Quase 7 milhões De inscritos Mas eu também Posso Daily Vlog E eu assisto É isso São vlogs Delicato Mas nem por isso Eu vou lá Falar pra ele Não Para de fazer Vídeo de jogo Aí Faz só Daily Vlog Se ele cresceu Fazendo Vídeo De jogo É porque Tem gente que gosta Né Aí o cara Não vai deixar De fazer Fazer vídeo Porque Determinado tipo De vídeo Porque Um ou outro Não gosta Vídeo Ah, é, gosto de receber uma crítica aí no meu canal. É, falando que a pessoa, a pessoa falou que ficou um minuto, um minuto e meio, esperando eu falar alguma coisa, eu não falei nada, que eu fiquei em silêncio. Eu não faço vídeo aqui, não é pra ficar o tempo inteiro conversando, falando alguma coisa, não. Tem hora que a gente simplesmente não tem nada pra falar, beleza? Eu faço vídeo aqui pra mostrar aqui, ó, a minha viagem aqui pra vocês. Curtirem as paisagens aí, quem gosta do som do 713. Não necessariamente pra falar. Da mesma coisa, o pessoal me pede pra fazer vídeo regulando o freio, tipo assim. Eu, se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer. O que eu não vou fazer é, por exemplo, regular o freio simplesmente pra fazer o vídeo. Certo? Certo? A CIDADE NO BRASIL Acesse o nosso canal. E é pesado, viu? Caminhão vazio aqui, tendo que comer de nona. Daqui a pouco chegando lá de vida de Minas com Goiás. Olha o guincho aí, arrastando SH, quebrou ali na subida. E aqui, toda vez que eu venho, que eu passo por aqui, tem algum caminhão quebrado aqui. Eu nunca, não teve até hoje uma viagem que eu fiz pra cá que eu não encontrei um caminhão quebrado. Normalmente tem mais. E eu sempre venho aqui a guincho ali puxando algum caminhão aqui. E aí, vamos lá. O caminhão aí está acelerado. Eu estou a 110 por hora aqui e ele me passou. E aí, vamos lá. 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 Comida deve ser boa. Quando você vê um restaurante na beira da estrada que tem muito caminhão, é porque a comida é boa e barata. E aí, vamos lá. Comidação caro, 5,20 por eixo. E aí, vamos lá. 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 Vá tarde. Vá tarde. Quanto eixo? Não tem. Tem não. Achei que era 20 centavos. Se tinha falado 20 centavos, eu tenho. Obrigado. 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 É salto 20. Obrigado. 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 O bicho de ferro é bonito para a gente ver, né? Até para passar de carro também, metaguarda de caminhão e carregado então. Olha o bichão aí, top! Olha o bichão! 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 E agora já tem que ver o bichão! dajo Acesse o nosso canal. Vamos ver que hora eu vou chegar lá em Vianópolis. Vai dar tempo de carregar lá, né? E dar tempo é bom. Pelo menos eu tiro... Vamos ver quanto é que vai dar. Vai ver que tá ruim, hein? Eu tava carregando em Silvânia, que é 15km mais perto, a 18 reais. Agora lá em Vianópolis tá 15 reais. A gente tira pelo menos o óleo de voltar. Vamos lá. Vou deixar uma farmácia ali em Catalão, vou parar e comprar um hidratante labial. Tempo tá seco demais, tá doido. Mal acabar, mal passou o tempo de chuva. E aí tá 10, hein? E aí tá 10, hein? E aí tá 10, hein? E aí tá 12,00. E aí tá 10,00. E aí tá 10,00. E aí tá 12,00. E aqui é a divisa, tem uma fonte logo ali, aqui mesmo, divisa de Goiás com Minas, comida aqui também deve ser boa, olha o rio aí, bonito aqui, viu, as telhas de gris. Tá isso aí pessoal, já mostrei aí o trecho que eu queria mostrar pra vocês, que era o trecho de serra lá, aqui tem mais, mas não dá pra filmar tudo né. Quero aproveitar a bateria da câmera aí, ver se existe a passagem por catalão ali também. E a bateria já tá acabando. Acabando não, tá na metade né, falta 33km pra catalão. Então fica assim, valeu? Quem puder e quiser aí deixa o joia aí no vídeo. Compartilha aí pra ajudar a gente aí, valeu? Tô de bom! Tchau! Tchau! Tchau!